Rapaziada do nosso canal, Toninho Vlog, beleza? É, por aqui mais ou menos, né pessoal? Olha aí como que tá a frente do carro, ó Dá pra ver aí, tudo desalinhado, ó Puta, mano Então, cara, o que que aconteceu, mano? Minha mulher foi fazer uma manobra no carro Não sei qual que foi o motivo, não conseguiu frear E bateu a frente do carro, mano De novo, fi Acabei de arrumar a frente Todo castigo pra pobre é pouco, né mano? Aí pessoal, como que ficou, ó Pegou mais esse lado aqui, mano Deixa eu ver se consigo abrir Pera aí, deixa eu travar aqui Aí pessoal Pra quem conhece, né Tem Uno ou já teve Fiorino Sabe que essa mini frente aqui, mano Encostou Ela amassa tudo E não foi uma encostadinha tão fácil, não, né Ela deu uma encostadinha no traseiro do outro carro Graças a Deus o outro carro não fez nada Ninguém se machucou Mas voltou tudo pra trás A frente, ó Tá vendo, ó Radiador Desencaixou aqui Vai ter que puxar pra frente de novo Olha como amassou aqui, pessoal Dessa vez Quebrou a trava do farol Quebrou aqui Puta que pare É isso aí, pessoal Farol entrou Farol novinho Quebrou aqui a trava Aí eu vou ter que fazer o que, pessoal Eu tenho um trampo hoje, mano A gente vai ter que desmontar essa frente toda de novo Tirar o para-choque Puxar a frente de novo Ficou bem torta dessa vez, né Essa parte aqui afundou tudo Ó Dá uma olhada Como que levantou aqui Então Nós vamos ter que tirar tudo Desmontar a frente toda do carro Pra poder puxar de novo Tudo isso aqui, pessoal Sem contar que eu não sei Se eu vou conseguir recuperar Talvez dê, né Pra recuperar aqui Tentar colar aqui A parte que quebrou Não sei se dá pra ver Lá dentro lá Aí quebrou tudo Mas é isso aí, pessoal Agora nós vamos ter que Dar um jeito de fechar esse capu O capu deu uma amassada O capu novinho, né, mano Já deu uma amassada aqui Fez um vinco E aí nós vamos ter que arrumar Com paciência, né Graças a Deus Aí tá tudo certo Ninguém se machucou Pra continuar trabalhando, certo Hoje praticamente Eu não vou fazer nada Vou tentar só dar uma desamassada aqui Pra prender o radiador Pra não ficar fazendo aquele barulho De batendo aqui O farol vai ficar dessa forma Eu só vou ver se consigo fechar o capu Certo? O capu também deu uma abrida aqui Beleza? Pessoal, hoje eu peguei um serviço Que ele é uma pequena mudança E o cliente solicitou caixa Como que eu faço Nessas questões de caixa? Vou mostrar pra vocês aqui Então, pessoal Aqui tá a Pororoca O cliente pediu 12 caixas, tá? Então eu tô com as 12 caixas aqui Amarrendo a Pororoca, né Como que eu faço, pessoal? Tem um lugar aqui perto de casa Que vende cada caixa A R$2, tá? Tem caixas maiores Que vai até R$7 Essas caixas são reutilizadas Ela tem um preço menor Existem, obviamente, lugares que você vai Distribuidor de ovos Que você consegue comprar as caixas mais barato Do que eu pago aqui perto de casa, tá? Como é pertinho aqui Que eu busco lá R$2, eu repasso pro cliente Por R$3,50 Cada caixa dessa, tá? Então ganho R$1,50 por cada caixa Que eu repasso pro cliente E aí também eu repasso a fita Certa a fita adesiva Também é cobrada do cliente Beleza, pessoal? Então é dessa forma que eu faço Você também pode fazer aí Você pode achar um lugar que revende essas caixas No momento eu não tô trabalhando com caixas novas, tá? Eu tô dando preferência pra caixas reutilizadas Que é mais barato A caixa nova é muito mais cara, pessoal É de R$5,00, R$6,00, R$7,00 pra cima Cada caixa, né? Aí fica muito caro Aí quando o cliente fala Ah, não, pode ser caixas reutilizadas Aí eu falo, beleza Eu vou lá e pego Se ele pede caixa nova Eu já falo que não tenho Que fica aí Sob responsabilidade dele Se ele quiser fazer o transporte comigo De arrumar as caixas, certo? Então também ganho na embalagem, tá? Nesse caso aqui R$1,50 por cada caixa Aí eu pego a motoca Quando é pouca coisa Jogo na motoca Amarro ali Vou lá rapidinho Que a moto não gasta nada de combustível Busco Jogo dentro do veículo E levo lá pro cliente Beleza, pessoal? Bom, então é isso É um vídeo rápido Aí começando uma semana Hoje é segunda-feira Eu tenho serviço às duas horas E agora são umas 10, meia, 11 horas Vou mexer no veículo aí E ver se consigo deixar ele pronto pra trabalhar A documentação do veículo já chegou, pessoal Tô na correria O que eu iria fazer já? Eu já ia direto Pegar a documentação no pátio do leilão E já levar lá no sindicato Lá na NTT, né? Pra poder pegar a autorização Pra emissão da placa vermelha, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo Mostrando todo o passo a passo pra vocês O documento saiu em 15 dias Geralmente eles dão um prazo de 30 dias Tudo licenciado, bonitinho Sem débitos, tá, pessoal? Rapaziada, mudancinha aí chegando Tão dentro do edifício aqui Que beleza, hein, rapaziada? Entrar com o carro aqui é muito mais fácil Vamos lá descarregar Estamos aqui na região da Paulista Pra meio da Jaú Vamos levar uma bicama, pessoal Olha os colchões aí bem grandes Mas é de solteiro Duas partes Aí tem as duas partes de madeira Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer tudo pra essa porta ficar um pouco aberta Pra não deixar a porta que tem a placa aberta, entendeu? Tá começando a pingar aí Vamos descer com as partes da cama Pessoal Cama aí Certo? Aí aqui é o seguinte, mano Teve que puxar aqui o banco pra frente, ó Pra poder caber aqui O ajudante vai no baú no cantinho aqui, ó É meio gordinho, né? Mas cabe aqui, eu acho Vai, rapaziada Mais um trampinho aí Cargar mais umas cadeiras Mais umas coisas E vamos que vamos É, rapaziada Cabe coisa, né, Fiorino, hein, mano? Coisa pequena Cabe coisa aí, hein Mais um trampinho Agora é pouca coisa, ó Tá vendo aí? Pouquinha coisa Vamos que vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau